Ta t t t, t t, t t, t, t... Aí no vinha hoje você tá com o trem Aí novinha hoje você tá com o trem Senta na piroca e chama as amigas que também Senta na piroca agora Aí novinha hoje você tá com o trem Rainha no avião, hoje você tá com o trem Senta na piroca e chama as amigas também Senta na piroca e chama as amigas também Senta na piroca agora Senta na piroca agora Senta na piroca agora Aí novinha, hoje você tá com o trem Aí novinha, hoje você tá com o trem Senta na piroca e chama as amigas também Senta na piroca agora Senta na piroca agora Aí novinha, hoje você tá com o trem Aí novinha, hoje você tá com o trem Senta na piroca e chama as amigas também Senta na piroca agora Senta na piroca agora Tchau, 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 tchau